Lembra? Diário de uma favelada Quarto de despejo Carolina Maria de Jesus Musical Elza aos 14 anos, já casada e mãe de dois filhos, Elza tenta a sorte no programa de Calouros de Ari Barroso na Rádio Tupi, onde impressiona a todos cantando lama e diz sua frase emblemática ao ser perguntada de onde vinha. Vim do planeta fome. Foto de 1969 cedida pelo arroba arquivo nacional jcamelo arroba o jcamelo minha homenagem a Elza Soares. Será que existe vida passando fome em outro planeta? Ildegar Angel arroba rio de underscore Angel um sétimo pra começar bem o fim de semana, e não perder o hábito, aí vai mais em depoimento histórico de Elza Soares serquilha Elza vive, um dia descobri que cantava. O meu filho mais velho João Carlos estava morrendo e eu já tinha perdido dois filhos e não queria perder mais um. 11 e 22 da manhã 22 de janeiro de 2022 tweet dois sétimos, eu não tinha dinheiro pra cuidar do meu filho e ouvi no rádio que o programa do Ari Barroso de Calouros nota 5, estava com o prêmio acumulado. Não sei como, mas eu sabia que ia buscar esse prêmio. Fiz a inscrição e me avisaram que eu precisava ir bonita. 3 sétimos, mas eu não tinha roupa nem sapatos, não tinha nada. Então, eu peguei uma roupa da minha mãe, que pesava 60 quilogramas e vesti, só que eu pesava 32 quilogramas, já viu né? Ajuste com alfinetes. Tudo bem que agora é moda né? Hoje até a Madonna usa, mas essa moda aí fui eu que comecei viu? 4 sétimos, alfinetes na roupa é muito meu, é coisa de Elza. No pé coloquei uma sandália, que a gente chamava de mamãe tona merda, e fui. Quando me chamaram, levantei e entrei no palco do auditório. O auditório estava lotado, todo mundo começou a rir alto debochando de mim. 5 sétimos, seu Ari me perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu vim cantar, me diz uma coisa, de que planeta você veio? Do mesmo planeta seu, seu Ari, e qual é o meu planeta? Planeta fome aí? Todo mundo que estava rindo viu que a coisa era séria e sentaram bem quietinhos. 6 sétimos, cantei a música, Lama, o gongo não soou e eu ganhei, levei o prêmio, e meu filho está vivo até hoje, graças a Deus. De lá pra cá, sempre levo comigo um alfinete. Naquela época eu achava que se tivesse alimentos pros meus filhos, não teria mais fome. 7 sétimos, o tempo passou e continuei com fome, fome de cultura, dignidade, educação, igualdade e muito mais. Percebo que a fome só muda de cara, mas não tem fim. Há sempre um vazio que a gente não consegue preencher e talvez seja essa mesma a razão da nossa existência. Elza Soares